hora de rainha das noivas aqui no programa direto aqui do nosso estúdio nós devidamente protegidas mantendo a distância que a gente cuida dos nossos clientes dos nossos vocês tem o maior cuidado com os clientes de vocês e com a gente mesmo né Cami eu estou assim ó emocionada que voltou a minha coberta gente vocês não sabem o que é esse cobertor este aqui eu fiquei com um pra mim e ele é incrível além de ter essa estampa maravilhosa que eu joguei com uma com um ebedron rosa que eu achei que ficou lindo ficou maravilhoso e eu adoro essa combinação do azul bebê é um azul bebê meio royal né com o rosa ele além de ser super leve ele é muito quentinho seja para usar na cama para usar para assistir televisão no sofá Cami e ele tem um preço especial também nossa muito bom né Cami além das estampas lindas estampas novas que vieram ele veio no mesmo preço anterior a gente conseguiu manter a mesma promoção que já era muito boa né então o tamanho casal dele está sendo R$ 149,90 R$ 149,90 vocês já imaginaram não o preço é maravilhoso não é Cami um produto maravilhoso para um produto maravilhoso não esqueçam que quem quiser já tem que ligar para rainha das noivas entrar no whatsapp e pedir porque isso aqui ó sai feito pão crente sim são peças limitadas né sim não vem muita coisa não é Cami isso na loja ali da Quintino com a 24 né bom além disso gente a Cami trouxe para nos aquecer no inverno deixar nossa casa mais aconchegante essas almofadas aqui peludas que gostosura não e elas são normalmente as almofadas peludas que a gente vê elas são muito ásperas é verdade e essa aqui gente parece que a gente está assim ó com gatinho persa com gatinho persa no colo outra novidade da rainha são esses peleguinhos em pele fake que são uma delícia super macia a minha cara mesmo eu amo peleguinho gente isso aqui fica legal para botar no sofá dá para botar também de uma poltrona numa poltrona naquela cadeira que a gente tá trabalhando de home office deixar atrás para ela ficar bem quentinha até na mesa tem clientes que levam para colocar na mesa né para dar um ar mais requintado agora no inverno fica bem bacana e fica aquela coisa assim com cara de casa de campo é verdade né que a gente gosta tanto pertinho de uma lareira no pé de uma lareira também fica maravilhoso pés da cama do lado da cama do lado da cama então são muitas utilidades e a cami trouxe três cores que é o tradicional branquinho não é o cinza e esse fendi aqui que entra em qualquer decoração né cani podemos falar os preços deles 149,90 só hoje hoje é o dia de 149 149 aqui 149 aqui e essas aqui 44,90 muito bom preço e a rainha das noivas é isso gente qualidade preço maravilhoso muitos anos de tradição aqui no nosso rio grande do sul e essa loja conceito tão bacana que abriu no 24 de outubro há dois anos e que traz as melhores marcas para nós então cani para falar com vocês é só só chamar no atis não é ver os produtos e as novidades através dos stories de vocês do insta de vocês e aqui no feminíssima que a rainha das noivas vai até você cani super obrigada eu te adorei eu também vou voltar mais vezes vai voltar mais vezes e adorei as coisas